das relações exteriores, a convite do presidente Lula para se debater, se discutir a integração regional e a cooperação entre os países da região. Estiveram dez chefes de Estado, um chefe de governo do Peru e o presidente Lula, todos, portanto, a representação de todos os países da região. Os trabalhos se realizaram na parte da manhã e da tarde, com declarações de todos os chefes de Estado, na parte da manhã. Depois do almoço, houve uma discussão sobre os projetos e as perspectivas de integração e cada um dos chefes de Estado pôde fazer suas propostas. No final da reunião, foi aprovado o consenso de Brasília, um texto, uma declaração de todos os chefes de Estado e dos chefes de governo a respeito da reunião. Não sei se já foi distribuída à imprensa, já foi, já foi, portanto, não é necessário que eu leia. Só gostaria de ressaltar que todos os temas abordados são temas da maior importância do momento atual, reconhecendo os desafios desse momento e, sobretudo, buscando lançar, deixar uma plataforma para que se continue a discutir os temas de integração no futuro. Os presidentes incumbiram os seus ministros do exterior, criando um grupo de trabalho, uma comissão, para que possam, então, dar seguimento a essa reunião de hoje, examinar, continuar examinando num outro âmbito, com mais informalidade, com mais, um trabalho mais direto, estudando os resultados da reunião de hoje e propondo novos passos, novas etapas para o futuro. Basicamente, são esses os dados que dão um pouco esta moldura do que aconteceu hoje. Evidentemente, além da reunião em si específica, os chefes de Estado mantiveram reuniões bilaterais, o presidente Lula se reuniu com alguns chefes de Estado e outros se reuniram, tiveram outras reuniões bilaterais também. No final da sessão, foi aprovada por aclamação esse texto do chamado Consenso de Brasília. Esses são os fatos que eu queria explicar sobre essa reunião de hoje. Muito obrigado. Neste momento, para uso da palavra, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma coisinha só para complementar a fala do ministro Mauro, é que esse grupo que foi criado de chanceler, esse grupo tem 120 dias para apresentar numa próxima reunião as propostas que eles conseguiram concluir. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês, antes, dizendo uma coisa. É a primeira reunião com os presidentes da América do Sul que eu participo nesses 13 anos. Alguns presidentes eu nem conhecia bem. E essa reunião foi convocada para que a gente discuta se nós queremos funcionar enquanto bloco para negociarmos com outro bloco ou se nós vamos tentar ficar negociando sozinho depois da experiência que nós adquirimos. Vocês lembram que no discurso que eu fiz, eu disse para ele que a gente não queria manter a Unasul como ela foi criada, porque muita gente nem participou da criação da Unasul, que começou com uma coisa chamada Casa em Cusco em 2004, que depois fez o tratato em 2008, 2006 aqui no Brasil, 2008. E muitos presidentes não participaram, então nós achávamos que era necessário. Eu, como que tinha mais experiência dentre todos eles, porque não só porque tenho um pouco mais de idade, mas porque já estou no terceiro mandato e participei da criação, era natural que eu convocasse todos os presidentes da América do Sul para vir aqui para a gente conversar um pouco. Eu estou muito feliz com a reunião. Vocês sabem que eu penso de política, eu acho que política a gente tem que conversar e conversar cada vez mais e discutir cada vez mais, porque somente assim a gente vai fazendo com que as coisas possam fluir até que a gente se coloque de acordo em torno das causas principais que interessam ao nosso querido povo do Brasil e da América do Sul. Agora sim, está aberta a palavra para quem quiser fazer pergunta. Olha, é o seguinte, eu não vou controlar. Vai ter alguém aqui, vai ter alguém, eu acho que tem que ficar aqui na frente alguém para controlar e dar a palavra, porque eu não posso nem permitir excesso de pergunta, nem que também que haja pouca pergunta. Vamos no limite, no limite da democracia. A gente... Oi, presidente. A gente vai passando o microfone conforme o pessoal pergunta, a gente vai tentar alternar entre imprensa brasileira e imprensa estrangeira. Por favor, quem for perguntar, levanta nome e veículo, por favor. Presidente Lula, Marcos Uchoa, TV Brasil. Mais alto, querido. Marcos Uchoa, TV Brasil. Assim como lá no G7, o Zelensky... Não está ruim ainda? O som está ruim. O meu está bom. Vem fazer pergunta daqui. O som está ruim, estou. Está bom. Já pedi, o senhor. Oi. Pode ficar mais próximo do microfone. Pois não, pois não. Pois não. Presidente, assim que o tema do Zelensky no G7 roubou um pouco do espaço do evento, o Maduro aqui também, de certa maneira, ocupou parte da conversa. Ainda assim, o senhor ficou satisfeito com o que foi conversado e com o ambiente, digamos assim, na medida que muitos desses líderes o senhor não conhecia? Olha, primeiro, eu acho que aqui não tem comparação com o que aconteceu no G7. O Zelensky foi convocado, possivelmente, pelos presidentes que participam do G7, não pelos convidados como eu, a Índia, a Idonevia e a Austrália. Ou seja, ele participou, ele falou cinco minutos dele e todo mundo falou. E depois teve um... ele pediu uma audiência, foi dado o horário das 15h15 e ele talvez não tenha tempo de ter participado. Foi isso que aconteceu. Aqui foi totalmente diferente. O Maduro é um presidente que faz parte do continente nosso, desse pedaço do continente americano. E o Maduro foi convidado e houve muito respeito com a participação do Maduro, inclusive com os companheiros que fizeram crítica, fazendo a crítica no limite da democracia. Porque nessas reuniões ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Não é a primeira vez, nós já tivemos dezenas de reuniões e muita confusão. E é assim que a gente vai aprendendo a fazer. Mas eu fiz questão de convidar o Maduro. Nós reestabelecemos relações diplomáticas com a Venezuela. Nós abrimos embaixada lá, a embaixada dele está aberta aqui. Ontem nós fizemos uma bilateral, porque nós temos que discutir outra vez. Tem muitas empresas que estão fazendo coisas na Venezuela e querem voltar a fazer. Tem uma dívida da Venezuela com o Brasil e ele quer estabelecer, sabe, um calendário de pagamento dessa dívida, porque não pôde fazer antes, porque fecharam as fronteiras e não tinha conversa com ele. Eles fecharam as embaixadas. Então, agora ele vai fazer aquilo que é normal. Vai estabelecer a relação, vai estabelecer um calendário de pagamento e o Brasil vai voltar a estabelecer a sua política de relação com a Venezuela, que era muito importante. Era só importante vocês lembrar que quando nós tivemos o rompimento com a Venezuela, nós não, o Brasil teve, o Brasil tinha um fluxo de comércio de praticamente 6 bilhões de dólares. Hoje é um bilhão e pouco. É muito pouco diante daquilo que a gente pode fazer de crescimento na América do Sul. Tem muita gente que acha que crescimento se dá com acordo com a União Europeia, com os países da Europa. É tudo muito bonito, mas não passa de 8, 9 bilhões. Com a Argentina, a gente chegou a quase 40 bilhões. Uma demonstração de que na América do Sul tem um espaço extraordinário de crescimento para todos os países se se dispuserem a estabelecer regras de comercialização mais democrática. O teu amor se levantou do braço e ninguém entrega o microfone para ela. Sou eu, aqui. Aqui, presidente Lula. O Zé, fica aqui no meio, Zé. Fica aqui, aqui no meio. Não fica escondido, querido. Fica ali, ó. Aqui, presidente Lula. Pablo Juliano, da agência Telam da Argentina. Primeiro, eu queria perguntar sobre o apoio, como continua o apoio brasileiro para a Argentina perante o FMI e as garantias que o Brasil precisa para o comércio bilateral. E, segundo, uma palavrinha pegou carona da anterior pergunta sobre a objeção que fizeram os presidentes do Uruguai e do Chile a sua posição, a sua interpretação sobre uma palavra como narrativa sobre a situação na Venezuela. Muito obrigado. Bom, primeiro, com relação à Argentina, vocês sabem que eu tenho muita vontade e muita disposição de tentar fazer todo o esforço possível para tentar ajudar a Argentina a sair da situação em que ela se encontra. Não só por causa do pagamento de uma dívida que não foi o presidente Alberto Fernando que fez, mas por causa de uma seca que causou à Argentina um prejuízo de mais de 20% do PIB. Eu estou empenhado em tentar ajudar a Argentina. Nessa viagem do G7, eu conversei com muitos presidentes para que, junto ao FMI, tente ajudar uma negociação que não coloque uma faca no pescoço da Argentina. Tive uma longa e boa conversa com a diretora-geral do FMI para que ela leve em conta a seca na Argentina e a pandemia e que não exija que a Argentina faça, sabe, um sacrifício insuportável para resolver os problemas com o FMI. Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem que desde a viagem que eu fiz para a China, eu tinha conversado com o Xi Jinping para saber se o Banco dos BRICS poderia emprestar, ou pelo menos dar garantia para que o Brasil tivesse possibilidade de emprestar o dinheiro. Não é emprestar dinheiro para a Argentina, é emprestar dinheiro para pagar os exportadores brasileiros. São bilhões de dólares que os nossos empresários, sabe, exportam para a Argentina. Eles têm que receber em dólar. A Argentina tem problema de dólar, então a gente teria que fazer um swap para garantir que a Argentina pudesse pagar aos empresários brasileiros. Isso não foi possível por conta de garantia. Nós ficamos de conversar ainda com o Banco dos BRICS para ver se os governadores mudavam um artigo que proíbe o Banco dos BRICS financiar bancos de países que não sejam afiliados aos BRICS. Essa reunião aconteceu essa semana, parece que tem dificuldade, mas eu quero dizer para vocês que nós hoje fizemos com a Argentina um acordo tanto da questão da energia, de levar a energia elétrica, da termoelétrica para a Argentina, como fazer com que o BNDES trabalhe a questão do financiamento do gasoduto para as empresas brasileiras. Bem, com relação à Argentina é isso. Com relação à fala dos outros presidentes, com relação à minha narrativa, ou seja, todo mundo sabe o que eu falo e todo mundo sabe o que eu penso. Em política, toda vez que você quer destruir um adversário, a primeira coisa que você faz é construir uma narrativa negativa dele. No caso da Venezuela, eu vivo isso desde 2002. Eu não era presidente da República ainda, eu já fui envolvido com a Venezuela, porque houve uma greve na PDVSA, o Chávez pediu gasolina emprestada para o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, de forma muito educada e democrática, e que teria que falar comigo para ver se eu emprestava gasolina para a Venezuela. Por conta disso, o Brasil mandou um tanque de combustível para a Venezuela e aí resolveu o problema do suprimento de combustível na Venezuela. Depois, logo em 2003, eu tinha menos de 25 dias de governo, quando, em Quito, na posse do presidente Guterres, surgiu o negócio da discussão da democracia na Venezuela. Eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. Além do Brasil, participavam os Estados Unidos, que era considerado inimigo, participava a Espanha, que era considerado inimigo, e participavam mais dois países da América do Sul, dos Estados Unidos participou, eu lembro que o Colin Powell, que era secretário de Estado, e contra a má vontade de todos, nós conseguimos estabelecer um acordo em que houve um referendo na Argentina e depois, nesse referendo, o Chávez foi vencedor. Acho que nessa oposição não participou, ou não quis participar. Bom, depois disso, eu me envolvi com as brigas da Venezuela, pelo menos eu e o Celso Amorim, porque o Chávez e o Uribe brigavam muito, tinha muita divergência, e, vira e mexe, a gente estava envolvido em tentar resolver algum problema, seja com a Colômbia, seja com os Estados Unidos. Agora, o que é que eu disse, na verdade? É que, desde que o Chávez tomou posse, foi construído uma narrativa contra o Chávez, e eu tive a oportunidade de ver isso, uma narrativa em que você determina que o cara é um demônio. A partir do momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Foi assim que aconteceu com o Chávez, foi assim que aconteceu comigo. A narrativa construída nos meus processos, as mentiras construídas, a quantidade de horas de televisão que eu tive contra mim, de rádio, de jornal, 60 capas de revistas, uma narrativa vendendo uma mentira, que depois ninguém conseguiu provar a mentira colocada contra. Então, o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. Eu vou dizer uma coisa que eu nem deveria dizer, porque é uma conversa entre dois presidentes, mas eu disse para o Maduro, olha, você precisa, para provar o que você está falando, fazer um documento com a assinatura de todos os partidos de oposição, todos os seus opositores, todo o movimento social, todo o movimento sindical, o parlamento e mais dos 24, 23 governadores, ele tem 19. Faça o abaixo-assinado, sabe, com toda essa gente assinando e peça respeito à soberania da Venezuela. Peça respeito, porque o mundo chegou a eleger um presidente que era, na verdade, uma pessoa que não existia para tirar. A Venezuela sofre um bloqueio de mais de 900 itens, ou seja, é uma coisa desumana, uma coisa, sabe, que jamais deveria existir. Ou seja, e eu acho que a Venezuela merece respeito e somente com a gente exigindo respeito e trabalhando a gente pode consolidar o processo democrático na Venezuela. O ano que vem deve ter eleição na Venezuela. E eu acho bom vocês se prepararem para acompanhar, porque aqui você tem um troglodita que não acredita no resultado eleitoral, que não acreditava no Tribunal Superior Eleitoral, que não acreditava no resultado eleitoral e que tentou dar um golpe dia 8 de janeiro. Está cheio de gente que não acredita no resultado eleitoral. O único cara que acreditava era eu, porque perdi do Fernando Henrique Cardoso, fui para casa quietinho chorar minhas mágoas, depois eu perdi do colo, fui chorar minhas mágoas, depois eu perdi outra vez do Fernando Henrique Cardoso. Agora, quando nós ganhamos, tem gente que não quer assumir o resultado. Então, é o seguinte, quem constrói a primeira narrativa, ganha. Vocês são jornalistas e vocês sabem do que eu estou falando. Quem constrói a primeira narrativa, tende a ganhar o jogo. Se você não quer perder o jogo, construa a sua narrativa, provando que a primeira narrativa é mentirosa. É isso que eu falei para o Maduro, é isso que eu estou falando para vocês. O fato de ter dois companheiros do presidente que não concordarem, eu não sei em que jornal que ele leu, não sei como é que isso foi colocado, ele disse, aqui não foi convocado essa reunião um grupo de amigos do Lula. Foi convocado os presidentes dos países da América do Sul para a gente discutir a possibilidade de construir um órgão multilateral capaz de dar densidade orgânica para as nossas relações com outros blocos econômicos. E eu tenho certeza que nós vamos construir, porque o protocolo permitiu que os chanceleres tenham 120 dias para produzir um documento. Nós vamos voltar a nos reunir, talvez em outro país, para que a gente possa afirmar definitivamente o que a gente quer da América do Sul. O que cada país quer para si. Se a gente quer repetir o mesmo erro do século passado, ou a gente quer fazer uma inovação. Vocês sabem que eu defendo a ideia de que a gente não pode continuar negociando em dólar. Nós temos que construir uma moeda, sabe, entre os nossos países. Por que que eu e a Argentina não podemos negociar nas nossas moedas? Por que que o Brasil e o Índia não podem negociar o Brasil e China? Então, essa é uma discussão que eu quero fazer, porque, sinceramente, se a gente não fizer isso, o comércio fica cada vez mais difícil. Ter que comprar dólar para receber aquilo que eu devo para vender os meus produtos não é correto. Então, todo mundo sabe que eu brigo por isso há muito tempo, além do que eu brigo muito pela participação da América do Sul e da América Latina no Conselho de Segurança como membro permanente. Todo mundo sabe que o Brasil briga há muito tempo. E nós vamos continuar brigando porque o Conselho de Segurança hoje, sabe, representado pelos cinco países, já não é mais a verdade da geopolítica do mundo. Aquele grupo, Estados Unidos, China, Rússia, França, Inglaterra, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, então ficaram os donos do Conselho de Segurança, a geopolítica mudou. O Brasil quer entrar, o México quer entrar, a Argentina quer entrar, a Nigéria quer entrar, a África do Sul quer entrar, o Egito quer entrar, a Alemanha quer entrar, a Índia quer entrar, o Japão quer entrar. Ora, tem muito mais gente para dar decidade política, para dar decidade moral, eu diria até do ponto de vista político, ao funcionamento da ONU. Porque hoje a gente decide as coisas, ninguém cumpre. O primeiro a respeitar são os membros do Conselho de Segurança Nacional, que não opedecem o Conselho de Segurança. A guerra dos Estados Unidos com o Iraque não passou pelo Conselho de Segurança. A guerra da Inglaterra e da França com a Líbia não passou pelo Conselho de Segurança. A invasão da Rússia na integridade territorial da Ucânia também não passou pelo Conselho de Segurança. Ora, se os cinco membros do Conselho de Segurança não respeitam o Conselho de Segurança, o que é que está fazendo dentro do Conselho de Segurança? Por isso, é que nós achamos que a América do Sul tem que ter uma participação maior, mais efetiva. E não é o Brasil estar lá sozinho, o Brasil, para ir lá, nós temos que mudar a representatividade. Se o Brasil for convidado, o Brasil tem que ser representante da América do Sul. Significa que antes de a gente discutir uma coisa lá, a gente tem que aprovar aqui na América do Sul para que a gente possa ganhar força e credibilidade. Ou seja, é uma mudança muito forte que nós estamos querendo fazer na geopolítica mundial. Presidente, boa noite. Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters. O senhor está me ouvindo bem? Eu te ouço menos bem do que eu deveria. Bom, duas questões, presidente. A primeira, parece que houve algumas resistências nessa primeira conversa a uma institucionalização de mais um fórum de conversa, ou de uma retomada da Unasul. Eu queria saber como é que o senhor vê isso, se é possível se criar um novo fórum, retomar a Unasul, mesmo com essas resistências. E também se há um consenso sobre essa questão da moeda. E a segunda pergunta, sobre Venezuela, novamente, com essas resistências de alguns membros da América do Sul à Venezuela, essas críticas à democracia na Venezuela, que aparentemente o senhor não concorda, se tem como fazer essa negociação com os 12 países, mesmo com essas dificuldades? Olha, primeiro, eu vou começar pela última pergunta. Eu sempre defendi a ideia de que cada país é soberano para decidir o seu regime político, para decidir que tipo de eleição vai ter, e para discutir as coisas internas. É importante que a gente tenha clareza que as mesmas exigências que o mundo democrático faz para a Venezuela, não faz para a África Saudita. É muito estranho. Então, veja, o que eu defendo é que cada país seja soberano nas suas decisões. Eu quero que o Brasil seja respeitado nas decisões em que o povo participar. Eu quero isso para o Brasil, quero para a Venezuela e quero para os Estados Unidos. E quero para o mundo inteiro. Segundo, ora, a questão de criar uma nova instituição, vocês sabem que eu sou invejoso com relação à União Europeia. Eu, toda vez que eu fico pensando em política, eu fico boquiaberto como é que um continente que sofreu duas guerras mundiais, na última morreram 60 milhões de pessoas, vários países foram destruídos, esses mesmos países foram capazes de construir uma coisa chamada União Europeia, que tem um banco central, que tem um parlamento, que tem instituições de negociação, ou seja, isso é muito rico para a democracia. Eu sempre disse que a União Europeia é um patrimônio democrático da humanidade. E quando eles apoiaram o Guaidó na Venezuela, eu disse para eles que não era possível que o patrimônio democrático da humanidade estivesse apoiando o impostor para ser presidente de um país. A segunda coisa, a questão do consenso. Veja, o consenso é uma coisa sempre muito complicada. Eu acho que tem coisa que nós temos que tirar por consenso, porque nós não podemos passar por cima da decisão de um país. Sabe? Mas eu acho que no que diz respeito à questão administrativa, em algum momento você tem que ter maioria e minoria. Por exemplo, nós passamos não sei quantos meses sem indicar o secretário-geral da Unasul porque um país não concordava, o outro não concordava. Ou seja, quando é assim, você não pode atrapalhar o movimento da instituição. Então, você faz uma votação e quem tiver mais ganha, quem tiver menos perde. Você não está tendo nenhuma influência diretamente na política do Estado Nacional, mas você está tendo uma interferência na política do funcionamento da instituição. Por isso que eu acho que tem consenso para algumas coisas e não consenso para outras coisas. O que é importante vocês saberem é que nós nunca exigimos em nenhuma reunião que as pessoas pensassem do mesmo jeito. Esse negócio do pensamento único nunca existiu na minha cabeça e não vai existir. Todo mundo sabe que o Brasil é muito crítico à invasão do espaço territorial da Ucrânia pela Rússia. Todo mundo sabe. E por isso que o Brasil está no chamado bloco que quer paz, porque é que o Brasil tem discutido com a China, com a Índia, com a Indonésia, para ver se a gente cria um grupo. E no momento que os países que estão em guerra quiserem conversar sobre paz, a gente vai conversar sobre paz. Por enquanto, o que eu sei é que nenhum dos dois quer conversar sobre paz. Eu já pedi por Sérgio Amorim com o meu enviado especial e a Rússia. Ele foi à Rússia. Depois eu pedi para ele ir como enviado especial à Ucrânia. Ele foi à Ucrânia. E o relato é o seguinte. Por enquanto, os dois, cada um está achando que vai ganhar. Ninguém quer abrir mão. E eu espero que um dia a gente tenha uma fresta que a gente possa falar. Agora é hora da paz. É hora de que a gente pare de matar, pare de atirar e comece a conversar. Presidente Lula, boa noite. Sou André, da Telesul. Queria saber o que foi que vocês trataram nessa reunião sobre a questão da Amazônia, tendo em vista que tem uma cúpula convocada para o mês de agosto aqui no Brasil. Também queria saber do senhor quais são os pontos que você elenca como prioritários dessa reunião para ser desenvolvidos em curto prazo. E, por fim, perguntar o que foi que representou essa reunião. E, no momento da foto, uma coisa que nos chamou a atenção, que, para além da foto, o senhor puxou também um aperto de mão entre os países. O que é que representa esse momento? O que é que representa esse retorno desse diálogo entre as nações aqui da América do Sul? Obrigado, presidente. Mas eu vou começar pela última pergunta. Eu acho que essa reunião de hoje já foi extremamente importante e gratificante porque é a primeira vez que muita gente se conheceu. Por exemplo, o presidente do Paraguai se despediu hoje porque termina o mandato dele e outro companheiro de duas eleições. Eu só tive com ele uma reunião em Itaipu. Hoje foi que eu pude ter um contato mais perto com ele. Eu não conhecia vários presidentes, nem o Boric pessoalmente, nem o presidente do Uruguai. Eu vi uma vez porque eu fui a Montevideo. Ou seja, a gente não tinha relação. Na outra turma que eu participei da outra vez, a gente tinha uma certa irmandade entre Kirchner, Lula, Chaves, Rafael Correia, Evo Morales. Isso não existe mais. Então, está mais plural. E nós precisamos aprender a conviver com essa pluralidade, porque isso significa exercitar a democracia até as últimas consequências. E não é a primeira vez que o companheiro Pinheira ganhou as eleições no Chile da Michelle Bachelet e ele participou da Unasul. O companheiro Uribe, que todo mundo tem como um direitoso, participou da Unasul durante todo o tempo que eu fui para presidente da República. Então, a reunião de hoje é o exemplo de que ou nós resolvemos nos juntar para brigar em defesa dos nossos interesses ou nós ficamos sendo marionete na mão das grandes economias. Essa foi uma coisa, para mim, importante. O que eu acho da reunião dos países amazônicos? Eu não sei, o Mauro Vieira, ou se nós fizemos alguma reunião no meu outro mandato. Nós nunca fizemos. Eu fui presidente de oito anos e nunca fizemos uma reunião dos países amazônicos. Agora, que a Amazônia ganhou um peso importante em toda a discussão do planeta Terra, não tem um país que tenha uma reunião para discutir qualquer coisa que a questão do clima não entre e que não entre a questão da Amazônia. E aí, eu preciso me tocar. A Amazônia não é só brasileira. A Amazônia é boliviana, é venezuelana, é colombiana, é peruana, é equatoriana, sabe? É da Guiana. Até a França tem um pedaço na Guiana, que é a Guiana francesa. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer uma reunião em agosto. Primeiro, para a gente conhecer o que pensa cada presidente da sua Amazônia. A gente tem que saber o que cada um pensa. Segundo, a gente tem que saber qual é o processo de ocupação desse território hoje. Como é que são tratados os índios na Amazônia de outros países. Como é que é tratados os madeireiros, dos garimpeiros. Como é que é tratada a preservação ambiental, as queimadas, as águas da Amazônia. Tudo isso vai ser uma reunião em que a gente vai poder dizer como é que está o nosso chão, como é que está o nosso país, como é que está o país dos outros, para a gente tomar uma decisão. A partir daí, nós ainda temos um compromisso sério, que é conversar com o Congo, que é outro país que tem uma grande reserva florestal, conversar com a Indonésia, que tem uma outra grande reserva florestal, e somado todos nós juntos, nós vamos ter, quem sabe, uma grande parte da floresta ainda existente no planeta Terra e, quem sabe, a gente possa fazer disso uma forma de enriquecimento de cada país para poder melhorar a vida do povo. Eu acho que é isso que está em jogo. Todo mundo fala em agricultura de baixo carbono, em sequestro de carbono, em pagamento disso, pagamento daquilo. Já se ofereceu 100 bilhões para os partidos que preservaram a floresta. Em 2009, quando eu era presidente em Copenhague, nós já estamos em 2023 e esses 100 bilhões não aparecem. Nós já tivemos a COP, sei lá quantas COP, mas a COP 15, o acordo de Paris e o protocolo de Kyoto, nada disso foi cumprido. Nada disso foi cumprido. Então, é preciso que a gente dê, sabe, importância para isso. É por isso que eu faço uma ligação. Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global com o fortalecimento das ações unidas contra os países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso. Que eu não depender o que há, que o outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país, o Congresso não aprova. Os empresários não aceitam. E aí as coisas não são executadas. Então, essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. Quando eu pedi que a COP30 fosse sediada em Belém, é porque o pessoal só fala da Amazônia, da floresta da Amazônia, da Amazônia, da floresta da Amazônia. Olha, então por que fazer COP em Paris, fazer COP em Copenhague, fazer COP no Oriente Velho? Vamos fazer logo uma COP na Amazônia. para vocês verem o que é. Vamos conhecer os igarapés, vamos ser mordidos de pele longo, sabe, vamos ver tudo o que tem lá para falar realmente o Brasil precisa ser dado como um país importante. E aí a nossa riqueza da biodiversidade pode valer dinheiro para a fábrica de remédio, para a fábrica de cosméticos e quem sabe a gente possa melhorar a vida de 28 milhões de seres humanos que moram lá, que querem comer, que querem beber, que querem ter acesso ao lazer, à cultura e querem ter acesso aos bens materiais que eu tenho, que você tem. É para isso que vai ser muito importante a questão da Amazônia. Ela nunca esteve tão na moda como ela vai entrar depois dessa reunião dos países amazônicos. Gente, eu estou achando que tem que ter uma hora que tem que parar. A última pergunta, presidente, é que tudo na vida tem hora de começar e é hora de parar. Presidente, boa noite. Fábio Murakawa, sou repórter do Valor Econômico. É mais perto para falar, meu filho. Vamos lá. Eu acho que o meu som está perfeito, mas o de vocês... Vou tentar colocar... Está melhor? Está certo. Presidente, eu queria insistir um pouco nessa questão da Venezuela. Quando se diz que se cria uma narrativa contra a Venezuela, geralmente se imagina que são líderes do campo da direita que costumam criar essa narrativa. E, de fato, hoje o presidente do Uruguai, por exemplo, disse que o senhor tapa o sol com a peneira quando diz que não há... que existe esse tipo de narrativa contra a Venezuela. Mas a gente viu hoje também um líder da esquerda, que é o presidente do Chile, dizendo que a declaração do senhor é descolada da realidade. E a gente teve também o alto comissariado da ONU, liderado pela Michelle Bachelet, apontando diversas violações na Venezuela. Então, diante disso, eu queria perguntar se o senhor realmente acredita que não tem nada de errado lá nesse quesito de violações de direitos humanos, de democracia. E se o senhor acha que o Brasil pode exercer o seu papel de liderança também para ajudar a Venezuela nessa questão da democracia. Veja, quem vai ajudar a Venezuela é a própria Venezuela. Eu não posso dizer para você que não tem nada na Venezuela, porque a última vez que eu vi o Maduro foi... a última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chávez. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chávez. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas ao fazer juízo de valor de um país não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era a Venezuela mandei o Celso a morir lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição como ele conversou para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela uma tranquilidade porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível, não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19 e ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Qualquer coisa. Eu falo, pô, para de eleição, trabalhe um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então, eu acho que naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Eu sou o resultado da democracia nesse país. Mesmo quando a imprensa tentou me destruir, ela contribuiu para que eu estivesse onde eu estou. então o fato do cidadão ter o direito de falar mal, de discordar é tudo o que me interessa. Eu fui presidente oito anos, nunca precisei almoçar com nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma rádio, nunca precisei chamar o editor para conversar, fui candidato, nunca procurei e estou na presidência e nunca vou procurar. Eu quero respeitá-los como eles são e eu quero que ele me respeite como eu sou. É isso, meu caro. O resto da gente ficar ouvindo dizer, ouvindo dizer, ouvir dizer, ouvir dizer, não vá lá para ver. Vá lá para ver. Eu conheci um cidadão não democrático aqui no Brasil. Eu conheci aqui um fascista que durante quatro anos nunca conversou com o sindicato, nunca conversou com o empresário, nunca conversou com o quilombola, nunca conversou com o indígena, nunca conversou com o partido político, com ninguém. Aí eu conheci no Brasil e ele foi, sabe, exposto para fora pelo povo brasileiro que estava cansado. Se vocês me perdoam, agora quem está cansado sou eu. Eu quero pedir desculpas a vocês e vou embora, haverá outras oportunidades. Presidente, o senhor vai na Venezuela, senhor por junte a dia a dia? O senhor vai na Venezuela? Hein? O senhor pode ir para fazer uma visita? Não, veja, eu tenho um calendário. Esse ano eu tenho muitas viagens. Se você quiser saber, eu tenho medo de lhe falar e você começar a ficar cansado. Eu tenho agora em junho aqui no encontro econômico na França, eu tenho aqui em agosto na reunião dos BRICS na África do Sul, eu ainda tenho São Tomé e Príncipe uma reunião, sou a CPLP, os países de língua portuguesa, eu tenho que ir à Índia, sabe, em setembro, para o encontro dos BRICS, do G20, os BRICS da África do Sul. E se, depois de tudo isso, eu estiver vivo, aí quem sabe, você marca uma reunião na Venezuela e eu vou lá conversar com o Maduro. Eu preciso visitar toda a América do Sul. Eu faço parte da minha cultura política visitar todos os países que o Brasil tem relação. Eu, no outro mandato, visitei muita África, visitei todos os países da América do Sul, do Caribe, todos, sem distinção. Agora não vai dar porque é um mandato só, já estou com cinco meses de mandato, já perdi cinco meses, mas já viajei mais do que o outro durante quatro anos. Então é isso, gente. Desculpa por alguma falha minha e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Você estava aqui para fazer uma pergunta a tempo? Faça a pergunta, querida. Eu sou da China, China Media Group. Eu sou da China, China Media Group, a emissora nacional da China. A gente tem muito interesse em saber, como você expressou na reunião, que o Brasil quer criar uma moeda comum na região e como eu sei que você já expressou antes que o Brasil também quer criar uma moeda com os países dos BRICS, porque você tem essa ideia que isso significa que o Brasil quer depender menos da economia dos Estados Unidos ou vamos dizer que o Brasil quer o fim da hegemonia da moeda dos Estados Unidos. Obrigada, presidente. Olha, quando nós tínhamos o ouro como paridade, os Estados Unidos não pediu para ninguém e fez com que o dólar passasse a ser a paridade. A União Europeia criou o euro. Por que que os BRICS não podem criar uma moeda? Por que que o país como a China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil com 220 milhões de habitantes, por que que a gente não pode criar uma moeda? Por que que a gente é obrigado a ter que comprar dólar para fazer o nosso comércio? O que eu acho estranho é que a nossa imprensa acha esquisito isso. Sabe aquela ideia do cara que não quer independência? Tinha muita gente que não queria independência. Quando o Dom Pedro criou a independência ou morte no Ipiranga, a independência só vai acontecer em julho de 2023 com os baianos expulsando os portugueses. Então, ter moeda, a moeda faz parte da soberania de um país. Se a gente tiver a nossa moeda junto com outros países para a gente discutir a nossa relação comercial, é um bem. Não vai fazer mal para os Estados Unidos porque continua com dólar, mas vai fazer bem para nós, porque nós vamos ter uma casa de moeda que vai produzir outra moeda e a gente não fica refém de uma moeda que só os Estados Unidos têm a máquina. Sabe? Então, é só isso. É simples assim. A gente está buscando um pouco de soberania comercial, soberania econômica. A gente está querendo ver se a gente vira dono do nosso nariz. É muito pouco para quem viveu 500 anos de colonialismo. É muito pouco. Obrigado, gente. senhoras e senhores, está encerrada esta sessão. Nós acompanhamos a declaração à imprensa do presidente Lula após a reunião com 11 lideranças de países da América do Sul aqui em Brasília. E a gente segue agora com a entrevista do... 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 Obrigado.